Vai morrer lá, vai morrer Você vai morrer Faleceu Você não para de falar, velho Faleceu Tô escutando o maluco ouvindo, mas não tô sabendo quando é que o cara tá falando Não consegue, né Moisés Moisés Aí patrolar então, né Beleza Não consegue Não, beleza, vamos patrolar Snoop Da imagens aqui do Águia Como ele passou na parede Ale, ale Sujou Impressionante Ou ele Ah mano, o Águia ativou o bagulho Eu vou jogar sério Não vai ativar não. Engraçado era o kickbox jogando com o NG. Gol do Flamengo. Vai morrer. Mano, toda hora eu aperto o X pra ir mais rápido. Hold them, hold them, hold them. Eu tô viciado mesmo porque eu apertei B pra abaixar agora. B pra abaixar, mas abaixar o C. Sim, sim, sim. Aí apareceu uma mensagem ali. Eu quero coxinha, coxinha de faca, coxinha de faca, coxinha de faca. Ilha da puta. Hold them, hold them, hold them. Eu sou zumbido, satanã. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nossa senhora. Vai morrer. Mano aqui. Vai morrer. 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 Morri! Isso é duvida de inseto, né? É, duvida de inseto, que a menina tá fazendo teatrinho, ela. Morri! Morri! E morri! Morri! É, a formiguinha. É, a formiguinha. Vem o... aquele gafanhoto maldito. É, véi. Não, ele não mata ela não, véi. O gafanhoto não mata ela não, mano. Vai pra saber que você vai querer! White, eu vou te mutar. Mano, eu vou te mutar White, mano. Mano, eu vou mutar... Vai tomar real. É, pra início... Nossa, eu fiz... Como é que é a intro ali? Fala aí, pessoal. Backzlock aqui nessa... Ai, nossa senhora, corre! Morri, 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 morri! Estou sentindo uma treta. Morri. Você vai morrer. Backzlock morreu, e o time tem que se reposicionar para B. Para na B e tem alguém indo para A. Tem uma bala. Estou jogando o que sei. Tem um cara embaixo de mim. Meu Deus, Geraldo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você vai morrer. Atrás, CT, CT, CT! Porra, puta, é louco? Cedei. É louco, velho. Eu tenho que sentar direito na cadeira aqui, porque meus amigos estão melhorando. Morri! Calma, na moral, você viu a mira na cara dele e o tiro bater do lado? Não, você não estava com a mira na cara dele. Eu estava com a mira na cara dele. Você estava com a mira na parede, tá ligado? Mano, não estava. Já deu, B. Tentei, mas não deu. Errou! É na X-Clan. E vir meio e vai morrer. Mano, vamos fazer dois B aí rápido, por favor, né, mano? Porque o White, quando entrou, o White estava base CT olhando para a árvore. Deixa o meio, cara. Quem veio o meio comigo, sai daqui. Não estava, velho. Não. Eu achei, quando você morreu, eu achei que era rush e meio, velho. Aí eu fui pro meio. Ou low. Ou bem. Ou bem. Ou bem. 96, velho. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. Você não tem o mouse aqui que o teu gato comeu o filho? Foi. Ah, pode crer. Ah. É verdade, galera. É o mouse do Market, vou estar com problema. Vai morrer na comanda. Você vai morrer. Faleceu. Você não para de falar, velho. Faleceu. Tô escutando o maluco ouvindo, mas não tô sabendo quando é o cara tá vendo. Não tô ouvindo. Não consegue, né, Moisés? Moisés? Moisés. Moisés. Aí é pra trollar, então, né, beleza? Não consegue. Não, beleza, não, pra trollar. Não, 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 vamos jogar sério. É só eu tô jogando sério aqui. Eu tô jogando sério, velho, mas eu não tô cozinhando cachaça. É, eu comprei, eu sou o bichão. Eu, você é idiota? Ah, não, é o Renan. Eu sou rico, rapaz. Nossa senhora, velho. Nossa, mano. Pô, merda zona. Teve que acabar, meu Deus. Teve que acabar, meu Deus. Ah, mano, vamos jogar sério, por favor, quero ganhar. Nossa, meu Deus, deu, deu, deu. O que tem aqui, tá, deu, deu. Teve que acabar, meu Deus. Morrei! Caralho, mano. Olha aquele peido ali, aqui, mano. Sai com um bote. Sai com um cocô, tá ligado? Sujo o meu... Let's go, bichão. Foi aquele peido ali, mano, que deram. Não sei se... Meu Deus. Meu Deus. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Nice, maviloso. Entrou meio, entrou meio. Ei, estourado? Eu sei. Ah, não. Que banho que cura essa, mano. Peguei um aqui. Oh, você tá atirando com a favela. Tá aí, tá aí. Volta pra, volta pra, volta pra. Tá aí, tá aí. Morre, não. Morre, morre, morre. Fica A, velho. Ele tá aí ainda, Raph, mas aí vai B. O A de tá B. Desgraçado, mas é, mano. O cara foi A. Foi A. Fica aí, mano, fica aí, fica aí. Deixa ele passar pela metade do bomba ainda. Aí tu dá cara. Caraca. Acho que ele voltou bem, hein. Calma, não voltou ainda não. Tem, claro que tem. Não tem tempo. Se ele esmocou e voltou na hora, tem. Tá meio, meio. Ah, velho, que susto, velho. 14, 15. Dá um estrifado, dá um estrifado. Ele foi duto, foi duto. Vai B, vai B. Caraca, velho. Vocês entregam demais. É wide, né? Tinha que ser wide. Tem, velho. Pô, não conhece o mapa que joga. Boa, meu amor. Respeito, mafio, mafio. Nunca falei mal. Nunca critiquei. Só as vezes. Quase sempre. Tá jogando o que sabe, moleque. Tá defasando. A risada do Renan. Acabou! 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 Mano, Estou sem defuse. Estou sem smoke. Eu tô sem defuse também, né? Só tenho uma pop flash e uma fake flash, mas eu gastei a fake flash. Eu fiz um odd fake aqui, mano. Não, 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 não paint. Acabou! 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 B clear até agora. Ah, também. Caraca, eu tô... Os caras estão esperando a gente avançar, hein, mano. Meio clear também, por enquanto. Eles vão puxar meio, hein. Tem B, tem B, tem B. Oh, bem. Não dá cara. I'm going, não dá cara. Relaxa, eu tô com 70 de vida ainda, mano. Entrou, entrou B. Entrou B? Não, mentira. Era o verde. Opa, tem um meio aqui. Pode ter xadrez, ué. Você viu se passou xadrez? Não. Tem, tem... Não passou, não passou. Tem lona. Tô indo, tô indo, Alê. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá ali no canto, tá ali no canto. Tá aqui, ó. Aham, aham, aham. Que isso, cara. Ah, mano, tem um dentro do ar. Dentro do ar, dentro do ar. Sabia que não foi dele, é. Pior que eu pensei que tinha dois ali também, mano. O que tinha sido planejado. Boa. Tá aí, tá aí, tá aí. Ah! Odeio oito... Não, mentira. Tá lá no fundo, não. Não, não. Tá lá no fundo, não. Tá lá no fundo, não. Não, não. Peraí, deixa ele jogar. Vai pela direita e mata ele. Você não tem defuse, White. Ou você vai, ou você vai. Vai pela direita. Relógico. Relógico. Bela direita. Puta, como ele morreu? Desgrila, mano. O que que você pulou? O que que você pulou, cara? Você não matou porque você pulou. Na real, dessa distância aí... Quando você pulou, você errou o tiro, velho. Não acertou, não acertou, tem certeza. Faleceu. Pô, o mano pula, tu matava. Ele nem tava a melhor coisa. Ah, não, não. Olha o meu, o que que eu tô, mano? Você tá chorando? Velho do céu. Eu esqueço de trocar essa porcaria toda vez. Mano, eu quero matar esse cara. Tem um flash B, vão entrar 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 B. Entraram B. Entraram B. Boa. Ah, tem outro, tem outro. Tô na esquerda. 3 incêndio no meu scope. Eu ia dropar pra tu ali, a WP e a C. Ah, eu morrei. Se tiver esse capacete ou colete, a minha melhor subiu, mano. Tem... Mano, não dá pra deixar os caras ganharem mais não, mano. Segura a bela. Renan tá zoando, fica dando risada. Mais um eco? Melhor, mano. Melhor. Então tá, vamo. Vamo lá, né, mano. Eu quero comprar a WP, cara, pra matar esse cara, mano. Tá ridículo matar esse cara. Eu preciso de... Eu não sei. Mano, esse pay da... Vamo marcar de dentro do bom, Dwight. Vamo marcar de dentro do bombe. Essa pay tá easy. Vai, vamos lá, ali. Aí, ali, ali. Rafa, 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 Rafa. Tô vendo. Merda deca. Eu ia falar pra você pegar o... Tá só na smoke já, mano. Tá dentro do bombe. Tem um golpão aqui. Tem outro ali, outro ali na... Entrou, entrou ali. Ah, dá esse, mano. Renan comprou. Guarda esse colete aí, Renan. O Renan comprou. Mano, a gente fala eco. O Renan comprou, mano. Óbvio. Não vai morrer não, Renan. Pode jogar na moral, velho. Ah, vai se fuder. Morri. Pega a WP dele. Não vai dar, não. Só corre, só corre. Sai daí. Guarda esse colete, cara. Melhor coisa que tu faz. Oi, Rafa. Perto, três. É X. Você vai morrer. O que é que é que é atrás de mim? Tá bem que eu miei esse cara. Tem mais aí, na esquerda. Pega a K dele. E seja feliz. Cadê a K? Iarga, olha a K. É muito forte do cara. Vai morrer. Vai morrer. Beleza, mano. Vamos comprar. Quando é que o cara falou isso? Sei lá, mano. É o... Raustão? É. Foi no mesmo episódio do... Tá pegando fogo, bicho. É? Acho que me dá um boost no meio aqui. Não. Como, como, como? Let's go, bicho. Não, não, não. Deixa, eu vou fazer um negócio que eu treinei aqui. É porque eu não sei o que que tu quer. Laying down, bicho. Tem mais, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem caminho de rato não, duto, 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 duto. Tem meio, muitos meios, muitos meios. Tô olhando o B, mano. Tô olhando, tô olhando o B. Não, tô meio que eu tive aqui, ali. Relaxa. Não, eu tive que sair. Peguei um meio. Pô, vem usando. Renan, Renan, vai pra lá, vai pra lá. Tem mais um meio, na caixa gorda, menos 96. Baixo, baixo. Atrás. Ah, caiu o T-3, bicho. Tá embaixo do aluno. Tem a Gaia não, velho. Opa, drop da C-4. Mano, tinha um na T-3. C-4 tá meio, C-4 tá meio. Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando a árvore. O cara tá no meio ainda. O Rafa matou já o... Matou, certeza? Já, o que eu dou o T-4, mano. Ah, foi mal. Olha a meio ainda, deixa passar a ligação não, mano. Tô olhando a árvore. Tá aqui. Aham. Onde? É, é, a porta azul. Pega a minha... Toyota. Só tem ele? Só. Eu acho que tá Toyota, mano. Olha a rua aí, mano. Olha as minhas costas. Olha. A chance dele pra subir carretel e te matar é alta aí, hein, Renan. Eu sei, mas né? Eu quero arriscar. Eu sou boladão. Não, errei. Fui coçar a cara na hora. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Renan, ajuda ele, Renan. Não! Ah, você tá me tirando. Ah, mano. Pelo amor de Deus, Renan. Eu tô tirando a cara, Rafa. Tava meado. Eu fui coçar a cara na hora, velho. 81. Pô, mano. O cara deixa pra aparecer quando eu tiro no mano do teclado, mano. É sempre assim, Rafa. Você ainda não aprendeu a manha do Zé. Não, você trollou também, mano. Não, depois você voltou, velho. Vai forçar, vai forçar. Vai forçar também ele ter deixado ele da cara. Tu entrou na cara dele. Tem que forçar, velho. Não vai perder tudo. Não tem como, velho. Pô, mano. Um a sério. Um time ridículo, cara. Pô, vamos jogar sério aí, mano. Não tô rindo, não, Renan. Tem meio, tem meio. Ah, mano. Aí é foda. Se ferrar. Tem um. Boa, boa. C4. Tava de AWP, Renan. Não dá cara. Tem meio, tem meio. Pera aí que eu vou ali atirando aquela arma pra tu. Tá lona. Tá lona mesmo. Tô 2 de vida. Tira a cara, Renan. Tira a cara. Volta aí, filho. Volta e vai pra aí, Renan. A gente tá aí quatro, dropada lá. O cara tá ligação, Renan. Calma aí. Tá não. Tava meio. Tava aí. Tá não. Pode ser em volta. Não dá cara não, White. Foi ele, cabecinha. Cabecinha, cabecinha, White. Cabecinha. Boa, pega a AWP dele. Pega a AWP pra mim aí. Caraca, achei que ia pinar nele, velho. Fica muito... Pistola. Pegou a AWP aí. Peguei. Dropa uma... Aí. Toma. Tá com isso. Por isso que eu saquei. Já drop? Não. Caraca um colete. Vambora. Os caras são horrível, mano. Vamos lá, pessoal. Ai, velho. Eu tô tentando jogar a série desde o início. Mas... Não consegue, né, Moisés. Eu tô trolando. Percebendo. Tem... Tem coisa azul aqui. Porta azul. Coisa azul. Entrou, entrou. Tô indo. C4, C4. Vem, White. Vem, White. Vem, White. Boa, mano. Trollou. Trollou bem agora, hein? Não, foi o Renan que matou. Foi o Renan. O Renan é que matou três? Matou o Renan. Trollou hard. Nice. Trollou nice. Ale, agora eu aceito um braço. T4, P90, qualquer coisa que você examinar. Propei. Vambora, vambora, nego. Ozo, ozo, ozo. De virada, mas... Ozo. Vamos fazer oito aí, na boa. Serão, serão mesmo. Ozo, ozo, ozo. Se eu vou no banheiro, sai um. Gostoso. Gostoso. É, Lona. Ah, meu Deus, velho. Lona, Lona. Caiu. Tô muito cego. Eu não jogo esse jogo, cara. Tudo não pega. Peguei, Lona, no garagem. Tem Lona, eu acho. Tem mais um garagem. Nossa, velho do céu. Azul, azul. Tira a cara, Reman. Você vai morrer. Tira a cara, Tori WP. Tira a cara, tira a cara. Foi mal. Eu dei um tiro nele. Vai ficar. Zou. Bota a cara de novo. Agora eu vou voltar. Agora eu vou. Desgraçado, mano. Onde que eu tomei esse tiro, velho? Cara imbecil, mano. Mano, tomei um tiro muito aleatório ali. Ah, vou jogar com essa arma aqui, Rafa. Pô, mano. O E fica coisão do bagulho. Me dá... É, me errado. Vai meio aí, Rafa. Vou, vou, vou. Eu to ficando bem em cima da... Na cabecinha, mano. Caramba. Vai dar meta. Calma, cara, tô não. Tira o diapo, não morre, mano. Loxo. Laying down smoke. Incendiary. Throwing fire. Flash meio. Reset, mano. Ok. Tem aqui, senhor? Flash meio. Não, sei. Viu nada aí, não. Tem, tem, tem. Mafio, Mafio. Tem ninguém ainda. Tem aqui, mas não... Vai entrar, vai entrar, Mafio. Tô precisado contigo, relaxa. Ó, porta azul aqui, galera. Já me viram. Ah, não, não, não. C4B, 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 C4B. Caralho, galera. Vai ser pro ar. C4B. Ah, é. C4B. C4B, mano. Tá tratando com fundo bom. Tem dois na A. Dois na A. Pode rushar nele. Boa. É um droopi cabecinha. Tô tem smoke. Tô tem smoke ali. O animal não colocou a bomba, velho. O animal não colocou a bomba, velho. Eu pensei que ele fosse no CT também, mano. Eu também, pão. Se ele tivesse plantado a bomba, tu mataria e defusava. Ele não plantou porque ele viu. Você tinha que ter esperado ele plantar e tu matava e ele defusava. Mas aí corre o risco de eu morrer pra ele. É. Mas aí, pô, aí... Sei lá, mano. Tu corre o risco de qualquer jeito. Eu vou meio de novo, hein, Alê. Tu quer? Vamos, Alê. Aí, pega aquele, pega aquele. Ó. Tu vai morrer. Tem caixa gorda, tem caixa gorda. Cuidado, rua. Tem aqui, tem aqui. Eu vou atingir. Errei, morri e tô morto. O cara parou de atirar, mano. Tem rua. Cuidado, rua. Tem ligação também. Ah, tem ligação também. Ah, tá. Nice. Ficou liga. Não, eu morri, mano. O cara da garagem aí. Passou pro bomb. Tem som. Ouvi. Boa. Vai B, vai B, vai B. Mentira. C4A, C4A. C4A. Putz, você achou que só tinha um. A gente tinha trancado a arma. Meu Deus do céu. Tem que escolher um lado. É, 50x50. O White escolheu o 50 errado. O lado errado. Escolheu o 50 errado. O White tá quieto, cara. Eu tava com o microfone mutado. Por que White? A mãe dele deve estar brigando com ele. Por que você tava com o microfone mutado? Eu apertei o botão sem querer, velho. Pra gravar. Eu tô eco, velho. Todos estamos. Vamos rush e meio, mano. Os caras tão rushando meio que nem doente aqui. Véi, vamos segurar esse troço. Eles tão bangando. Véi, dá pra dropar do P-1050. Porra, né? Ok. Ah, vai se ferrar, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Ele tomou 64. Tomou 2, 3 tiros no peito. Mas ele não morre. Mano, o que que aconteceu? Mano, eu peguei o cara de costas, velho. Por que imortal? Não morre no final. Ele é muito imortal, velho. Pelo moleque. Pô, velho. Ele é muito cagado, esse imbecil ali. Eu dei 64 de dono nele com 4 tiros no pescoço, velho. Vamos virar esse jogo, né? Sério, por favor. Vamos virar esse jogo. Cadê? Quem que é alto, velho? Toma aí. Dropa pra trás aí. Vamos lá. Tô bangado meio. Nossa, tô muito no remote. Tô muito cego. Vai lá, White. Vai lá. T4 e meio. Velho, eu não tô vendo nada. Ah, velho. T4 vai cair, vai cair duto, velho. Vem atrás tu já, Ale. Já passou pra liberação. Vai lá, White. Mano, para de rushar no meio, caralho. T4 é duto. Duto tá morto, velho. T4 tá morto, velho. Último tá... Tem dois, tem dois vivos. Nilba. Ali, no bomb. Ah, tá lá. Jogou muito ali. Tem um cara lá no fundo do bomb. T4 tá aqui, velho. Vai marcar a rua e outro carro. Tá smoke do caralho. Mano, eu não... Eu fiquei dentro da smoke e cego os 30 segundos, velho. Eu te defendi ali, não. Tô olhando liga. Só que eu morri depois. Tô olhando liga de um lugar ruimzão, velho. A chance do cara virar aqui, velho. Ô, White, fica cuidado aí. Oitora no costa. Aí, aí, aí. Caixa branca. Caixa branca. Caixa branca. Tira a cara, White. Tira a cara. Tô que não morre, velho. Tira a cara. Nem mirou nele, né, White. Tira a cara que me deu. Vira, 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 White. Rápido. Ah, mas C4 tá escorriente aqui. C4 tá pra mim, velho. Sim. Eu tinha dado dano nele, olha lá. Boa. Tu virava nas costas dele ali. Mano, eu dei dano nele. E o White acertou uns dois tiros e ele não morreu. Esse cara é imortal, cara. Mano, acertei 40. O cara deve ser ficado com um de vida, mano. Esse ele vinha em NTC muito imortal. Ele tomou quatro tiros naquela outra e agora ele tomou mais quatro tiros de M4 e não morreu. Vambora, mano. Vamos ganhar esse negócio. Pelo amor de Deus. Vamos pegar um attack 9 pra mim aí. Vamos. Olha a confiança do menino. É pra mim, né? Aí, trorô. Aí, trorô. Aí, trorô. Vamos que eu vou fazer a smoke entre a Liga e a... Entre a empilha e a... O galpãozinho lá, o container. Vambora, então. Vambora, então. Tomou, 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 então. Vai um pela porta azul, velho. Ó, já banguei. Hum, bangou, bangou. É o bangou, é o borrachinho. Morreu um. Nossa, um borrachinho. Levou um... Morreu, 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 morreu. Planta, planta. Eu não tenho sorte, velho. Nice, nice, aí. Aí, eu trollei, velho. Cara, picado. Um, dois, três, dois... Não ruxa nele, não, velho. Que? Tá meio, meio último, meio último. Que é outro? O último tá meio. Tá onde? Tá liga, tá liga. Tá aí atrás de você, Rafa. Take a nine. Aí, aí. Errou! Ai, cacete, tô com o ciclo de vida. Nossa senhora. Morri! Tá no seu pé, aí, velho. Ali, tá no seu pé, viu? Ali! Take a nine. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu apertei a... É, por isso que não pegou. Ó, tô respawn B aqui, hein, velho. Vamos ver onde é que os caras vão rushar. Em meio. Tem cabecinha. Aí embaixo, velho. Ah, pelo amor, velho. Vai catar a minha ump no meio, invadir pelo duto, velho. Eu tô plantado. Acho que eu tô duto. Bomba foi plantado. Grenade! Nossa, como é que não morreu? Como é que... Como é que não morreu? Faltou! Eu tô comendo. Mas, filho, tá meadão hoje. Faltou em 60 e dá três. Calma, calma. Mas, vai pro fundo do bomb, vai pro fundo do bomb. Relaxa, recarrega. Carrega tua arma, carrega tua arma. Calma. Ah, me escondi ainda. Mano, como é que o cara não morreu, mano? Mano, como é que não morreu o duto, velho? Você viu, né? Isso é mal, velho. Ah, jogou bem, velho. Mano, dei quatro tiros nele, mano. Mas, se tivesse matado o cara do duto, tem isso, velho. Eu dei quatro tiros nele. Aqui no CS, você falou que eu só dei três. Mano, dá pra contar pelo som quanto tiro você dá, mano. Foi por causa da grade do duto, rapaz. Mano, mas... Ah, grade tanca a metade do grano. Não, acho que a grade já tava estourada, mano. Tava não, eu vi. Eu estourei a grade, mano. Mas, eu dei quatro tiros nele. Mas, então, não foi varado o duto. Não foi varado a grade. Então, ele não deu dano aqui pra matar. O duto aqui é igual da... Da NUC. Se você apertar aí, ele fecha. Menos um. Oh, nice. Não, não é não. Tem o duto, a NUC, fecha? Fecha. Se apertar aí. O duto da bombe A pro bombe B, tá ligado? Empilhadeira menos 27. Quebrou o duto aqui, hein. Quebrou o duto aqui. Ok. Ai, não. Do lado, do lado. Ajudar aí, né, White? Eu entrei junto com a Lê e me fodi. White, matou dois, White. Você entra, White. Tem que esperar um pouco, cara. Se for entrar na Smoke, mano. Tava esperando a Smoke acabar pra entrar. Quando for assim, espera aí. Eu entrei solo pra pegar onde o cara tava, mano. Não era pra ter entrada ao mesmo tempo. Eu morri pro cara, mas vocês iam matar e ia plantar o bomba e ia ficar geral vivo. Eu morri pro cara, mas vocês iam matar e ia plantar o bomba e ia ficar geral vivo. Sim. Tem Toyota, tem Toyota. Tem Toyota, tem Toyota. Tô plantando. Calma pra porta azul. Ali, 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 ali. Toyota tá miado. Toyota tem meio. É rua. Sai, sai, sai. Eu não tô com arma pra matar, não. Tem um atrás do gerador lá na porta, na rua. Tem rua e tem Toyota, gente. Liguei rua, morri. Nice work. No smoke. Fala pra mim. Não smoke, não smoke. No dentro do bombe. Mas Phil, vai ajudar ele. Calma, velho. Eu tava na porta azul. Relax. Tem um garagem ali. Ali, o cara vê tua sombra ali. É, mas eu vou fazer o quê? Eu comecei a sair dali. Eu tava na porta azul, o Renan. Eu fechei e dei a volta, velho. Os caras já tinham me exportado ali, velho. Não, era nem pra tu ter saído. Era pra tu ter ficado ali. Não, os caras que estavam no fundo do bombe, mano. Alguém entrou pra dentro do bombe. Pra pegar ele. Eu dei a volta do garagem ali. Não, acho que foi. Não sei quem foi. Tinha que ter ido por trás do vermelho, mano. Ficado no cover. Tá bom. Vambora. Ah, mano. Vamos perder esse jogo aqui, velho. Fazer o quê? Vamos não. Dá pra ganhar tudo, não. Olha que dá. Com o Renan não trolando, dá. Tô trolando. Não tá jogando nada, velho. Esse cara horrível. Esse cara já dá lupia e morreu pro cara de galho no meio. Esses caras são horríveis. Ó, tem mais um meio, mano. Tem dois A e um B. Vamos ver o B, vamos ver então. Vamos ver então. Vamos ver então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um B, tem um dois A. Peguei o B. Entra o B, entra o B. Vai, Mafio. Vai, Mafio. Calma, vai. Eu ia jogar. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Ah, não. Aí trolou, hein, mate. Plantei. Plantei pro xadrez. Pro dut. Nossa, se cair vai vir xadrez. Ah, não. Vai. Nossa, o GG, moleque. Deve tá pra A, mano. CT. Tá indo devagarzinho, acho que ele vai CT. Boa. Nice. Tapezinha ali, eu vou tentar buscar um livro. Não consegui. Não, deu tempo. Eu tenho um drop, mano. Que é, Mafio? Vamos pra cá, vamos pra cá. Putz, ali, eu já tava de alto, velho. Falava que eu dropava. Peguei no chão. Alguém dá pé lá. Vou tentar pescar B aqui. Renan. Renan. Renan, where you go? Oh! Não vai de moque. Boguei uma. Vou de mocar. Tá minhado. Ai, eu chamei, velho. Vocês tão olhando que jogo. Empilha. Dando bomb, dando bomb. Matei. Dando bomb? Matei, matei, matei. Beleza. Plantei. Plantei. Não dá cara, Rafa. Não dá cara. Calma, calma, calma. Rafa, fica aí. Fica só aí. Cruzado. Ah, os caras tão montando o pé, velho. Tá onde? White, tira a cara. É WP, tu vai morrer, velho. White, recua aqui pra tudo bom, White. Relaxa, relaxa. Deixa, moleque. Só não precisa ficar pulando assim, cara. Isso aí nem é H1, Z1, não, cara. Rua, 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 rua. GG. Vaza. Tá na base TR, de alvo. Tá miado. O Tech Niner que mata ele. Isso aí é... Vaza, Z1. Ele é nome de vida. Ele tomou um tiro no pé. Você tomou um tiro de pé, velho. Tá lá pro outro lado. Como é que tu viu que deu um tiro no pé dele de Tech Niner ali? Não, tomou um tiro no pé de alpe, velho. Naquela hora que eu tava... Mafio, quer drop? Quero, agora eu aceito. Vou jogar de coach. Eu vou jogar de coach. Porque eu tô matando. A gente tem um ramo, olho do caralho. Não tiro pra pular. Trota esse ator. As gols aí, velho. Na hora que ele pulou aqui, ó. Eu vou trollar aquele cara agora, velho. Ele trollou. Tem caixa gorda de AWP. Tem caixa gorda de AWP. Manguei uma. Eu atirei primeiro. Tem cabecinha. Eu aviso onde o cara caiu, o White Mon. Eu atirei primeiro. Você não escutou não? Tá no Bomb. Como é? Tomou o QCT, velho. Nice. Tá no Ninho. Tinha... É eco isso aí. Tinha um trova. Vamos lá. Cabecinha. Tem... Tem cabecinha. Tô dando... Costa, costa, costa. É de AWP. Cuidado, de AWP. Mas tá meado. Boa, boa. Nice. Baixo. Vai CT. Tem cabecinha. Ah, minha. Tem nos lá. Tel, tel, cabecinha. Nossa. É AWP, só atira. Ou dem. Eu sou muito player. Ah, vou jogar de coach. Se não fosse eu falando, tu ia morrer. Ia mesmo, eu ia ali a base TR. Eu ia ali a base TR. Eu ia ali a base TR, mano. Gente, já tava abrindo. Eu tô salvando tu e o salsicha com essas calas. O salsicha ia morrer. Você quer álcool ou não? Quer ou não quer? Olha aí, velho. Minha falta levantada também foi. Foi? O melhor call foi minha falta levantada. Dá um pick, vai, vai. Cuidado com rush meio, mano. Esquece, esquece, esquece. O senhor falou na hora que tava em cima, velho. Tem ninguém não, velho. Tem, tem, tem. Filhadeira. Vai, 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 vai. Comite, comite. Vou desmocar em pilha. Nossa senhora, velho do céu, mano. Quando tá lá de cada vez, vai morrer geral. Dando bomb. Nossa senhora. 89. Pua. Deve ter passado pro vermelho aí dando bomb. Ô, Deus. Ô, Deus. O que? O cara tava cedo. Ah, tá vencido. Ah, mano, não dá pra deixar os caras fazer 15, não, mano. Dropa um AK aí pra mim, rapaz. Ah, acho que é. Ou um HL, ou... Ah, um P, sei lá. Uma letra sem arma. Ô, Renan. Ah, o que? Dropa pro ali, AK. Ali, tem AK no chão. Dá um P ali, vai. Vai, White. Tem um cara caixa gordo, mano. Acho que ele tá miado. Ah, véi, eu estressei, véi. Vai tomar no cu. Ô, foi mal. Ah, dois e meio, mano. Um miado, menos 90. Tem um menos 90 aí, galera. Peraí, matou. Peguei um AK. Um miado. Entra pra... Vai pro AK, mano. Vai, Val, vai gerar pro AK. Vai gerar pro AK que tem um pouquinho de vida lá. Com 10 de vida. Nice. Só tem um miado aí. Com 10 de vida aí. Ele já morreu. Não, pior que eu... Não, não. Morreu não. Ele tá vivo. Ah, então eu costo, 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 costo. Quase tá onde? Não, ele é direito. Mano, você tá molhando pra uma direção. Eu falo costo, olha pra trás. Era azul, mais ou menos. Agora o último tá miado, Rafa. 10 de vida. Onde? Tava pra porta azul, mais ou menos. Ou pro lado esquerdo, escanteio ali. Pode ter retacionado já. Susto, mano. Ah, o cara como é que morreu? Eita, na zoa. Activate a bomb. Tá o fake. Desgraçado, mano. O cara com... Mano, o cara com 10 de vida. Ele matou 4, velho. Ah, mano. O tiro que eu dei bateu no banco da empilhadeira. Mano, que isso. Foi ele não, velho. Foi ele, cara. Não dei nada nele. Foi ele. Foi ele. Você não deu o 28 nele. Olha aqui, White. Olha, olha. O Alê deu... Ele tava com 8 de vida, mano. O White botou damage taken. Não tenta empatar isso daí, velho. Nem sempre é dia de glória. Morreu, mano. Morreu, velho. No bomb. Calma, tem um escanteio. Três, escanteio. Tem um pra porta azul. Três da porta azul. Esse foi mal. Vai, vai, entra. Foi mal ali. Tem um ligação, mano. Cuidado, Toyota. Daí, tá meado. Peguei, peguei, peguei. Nice. Tô plantando. Não dá, não dá, cara. Aonde, aonde, aonde? Filha, filho. Carro. Nenhum árbitro picado. Ele sabe que tu tá aí, rapaz. Deixa ele saber que eu tô aqui, velho. Nice. Será? Deixa ele saber que eu tô aqui, velho. Não, vou jogar com a HyperX. Que a... A WP ali? Toma aí. Empatar isso daí, mano. Pelo amor de Deus. Vamos pra B? Vamos. Bora. Tem um cara que já dá pra lá. Tá com respawn bom. Espera, espera um pouco. Tem um cara que já dá pra ter mirado lá. Eu vou tá com respawn melhor que ele. Eu vou. Tem bug, velho. Se quiser eu faço bug. Não, não. Calma. Pronto. É, isso é 3. Morreu. Boa, boa. Nice. Do cut de cabeça. Do cut de bomb. Aí engolou. Tem um no bomb. Cantinho do bomb. Morto. Nice. Fui dando pro. Limpo, 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 limpo. Limpo, limpo, planta. Plantei e aberto. Cantei. Aberti o xadrez. Estão eco. Olhando o Duto e o Costa. Duto. Costa é minha. Costa é minha ali. Relaxa. Peguei um. Olha só o Duto. Onde tá o outro? Não, o outro tá CT, mano. CT. Certeza? Sim. Absoluta. Nice, moleque. Que nóis. Que isso? Hold them. Você não vai pegar arma, velho. Você não vai pegar arma. Eu vou pegar arma. Eu vou pegar uma deserteira. Essa faca aqui fica muito bonita quando a qualidade tá no máximo, velho. Ainda bem que eu jogo no low. Eu só jogo no máximo, se for galinha. Não sei o que é. Eu jogo, eu quero FPS, mano. Eu tô jogando low e tô a 130 FPS. Eu jogava no low, velho. Essa faca ficava feia demais. Não, mano. Não sei que eu tenho a faca, velho. A nossa no máximo tá muito linda, velho. Sem caô. Ela tem muito dourado, mano. Eu não conheço, velho. Eu tô jogando high. Parabéns. Eu tô tentando matar o low aqui. Tão pouco, velho. Não é tão assim também, não. Paguei ali. Mas vai cair peipilha. Dois cegos. Dois cegos. Entra, entra, entra. Nice, nice. Tem mais um, tem mais um peipilha. Peguei, peguei, peguei. Tem um meio de... Tem um liga de scout. Cuidado, Toyota. É, é... Coisa, lá no carro, Toyota. Paguei, Toyota. Dei um tiro nele. Dei um tiro de alco nele. Tá mirado, Toyota. Dei um tiro de alco nele. Boa. Vamos dentro. Os caras tão no desespero, hein, mano. Os caras tão no desespero. Peguei hard os caras, mas não... Fui com medo de entrar. Não tem que ter medo, não, mano. Você tem que ser usado. Você tá com... É porque eu ali tava de alpe, velho. Você tá com 4k, mano. Eu ia dar o cup se os caras rushassem nele. Eu dei uma... Uma bang, velho. Que salvou a minha vida. Que os dois iam engolir a minha alpe. Eles tavam de 5 e 7. Na minha frente. Ele botava os dois e ficou com a mão na cara na hora. Enquanto eu falo os dois cegos foi quando eu botei a cara. Calma, mano. Calma, mano. Dá um pé no meio aqui pra mim, meu. Os HS cantei. Fora. Solta, 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 solta. Menos um. Calma, tem um caixa branca. Morreu. Tá morto. Caixa branca tá morto. Olhando costa pra ver se não avança. Safa. Oi. Cuidado meio. Tô mirando meio pra você. Desmoquei. Fica aqui comigo. Pode rushar a costa. Tem um dentro do bomb. Tem um dentro do bomb. Tem um dentro do bomb. Calma aí, calma aí. Morri, mano. Entra aí, cara. Que vocês tão fazendo aí no shield. Tava esperando isso, velho. Não tem smoke? Não tem molotov? Não tem flash? Porra, tá com 12 mil na conta. Não consegue comprar um smoke, um flash e um molotov. Não. Seu quadro tá lá? Aham. O quadro tá dentro do bomb. Calma aí, meu filho. Tá todo mundo aí agora, mano. Menos meia é um, velho. Tem um, maluco. Agora eu tô cagado, velho. Mirei ele certinho ainda. Ele tá no teu bom hs. Tem. GG. Ficou esperável. Eu tava só tentando estraipar. Eu smokei, velho. Os dois que estavam na garagem bobearam demais, velho. Eu fiquei olhando o corte, velho. Passa o estrae, velho. Tinha um empilho. Não tem nível. Esse não foi hs. Quando é em mim, é hs. Eup. GG. Aí ganhou uma caixa gama 2. Aí. Acabou. Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.